Salve, salve, rapaziada, mano, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações e, mano, seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de King Legacy E, velho, eu tava girando algumas frutas com a Laura, pá, e, mano, apareceu alguns inscritos aqui, porque eu já divulguei meu servidor há muito tempo e eu não troquei o link e deixei pras pessoas entrarem E, nisso, eu peguei essa fruta que ele julga ser girafa e ele pediu pra eu dar pra ele, então, mano, eu vou lançar essa fruta pro inscrito Eu vou falar pra ele, é, gente, é, eu vou perguntar se não quer minha fruta, é, você vai querer minha fruta? Eu vou perguntar pra ele, né, porque, pô, mano, é, nossa, olha ele vindo correndo É girafa mesmo? Eu não sei se é boa, mano, eu nunca testei se for, é, não, ué, ele falou que era girafa? Que fruta é? Ah, é a Quake, eu vou dropar, mano Nossa, na hora, quase que perde, mano Na verdade, eu acho que ele comeu, mano, esse cara vai brigar, velho Você, eu esponho, esse cara, nossa, mano Mano, é a Quake mesmo, velho Caramba, mano, é a Quake, velho E pior que eu não consigo girar mais nenhuma, mano Nossa, demora mó tempo pra eu coisar É, aparentemente, pelo que eu tô vendo, a Quake não mudou muita coisa não, viu? Olha, o negócio é agora, já que eu dei a fruta Valeu Oi, de nada, espero, espero que seja muito feliz com essa fruta Uai, eu dei pra vocês, vocês que tinham que ver com quem ia ficar Nossa, nossa, quase morri, velho Ah, agora eu vou pegar ele no barco e vou lhe dar ele do vazário Mano, ah, nossa, mano, eu causei a treta dos moleques, velho João, ó, essa da girafa Hum, vamos ver o que ele vai falar Eles me tinham dito antes que era girafa Então por isso que eu achei que fosse girafa Tá, tô esperando pra ver o que ele vai dizer Essa da girafa, você então grava... Hã? Ah, não entendi o que ele quis dizer, mano Você então gravando? Bom, mano, ó, eu fiz de coração Tipo assim, eu não quero que os dois briguem É, a minha intenção nunca foi que os dois brigassem e tal Eu diretamente não escolhi nenhum dos dois pra dar a fruta Eu simplesmente joguei a fruta Porque, mano, se eles tão vendo esse vídeo, é claro E o outro pegou ali, achei que um já ia ficar com a fruta, mano Ah, aí eles tinham que se entender, né, também Aí, né, o Joãozinho assim, o Joãozinho dá a fruta Que, pô, Quake pra mim acho que seria bem bacana Já dei a Shadow pra Laura Agora, dei a Quick pro pessoal Nossa, eles pegaram o barco de volta, véi Nossa, não era o meu barco, véi Nossa, que susto Falei, pronto, fui pro brejo, morri Nossa, mas também, por que ele não pegou o meu barco? Meu barco tava lá, mano Pô, e pior que eu acho que eu tava quase chegando Olha o deserto pra cá Acho que deserto é pra cá, mano Ainda bem que quebraram o meu barco Pelo menos eu vi que era pra cá Agora eu posso voltar a minha rotina Posso supar de novo Espero que ele seja muito feliz com essa fruta Como eu disse E eu, mano, preciso começar a upar Voltar a upar, né Porque o Joãozinho tá começando a ficar pra trás Agora que Lauritia Está aqui no King Legacy, meu parceiro Eu não posso ficar pra trás, mano Ela disse que não tá competindo Mas eu já tô competindo aqui na minha cabeça, meu parceiro Ah, e que nós já tá na competição já Mortífera do mal, da morte E eu preciso ver Deixa eu ver aqui Que level que é aqui? 525 Deixa eu ver que level Já vou vir derrotar o outro aqui Acho que o outro é 600 É 600, mano Eu vou ter que ficar um bom tempo Upando aqui, mano É um negócio meio, tipo assim É um trabalho meio que, né Monótomo Foi o que eu já expliquei muitas vezes Então, mano, ó Aqui X Aí a gente faz um Um Tregokinesis E pronto Já matamos Pelo menos estamos upando um Por coisa Eu não sei se eu upo Demon Fruit Eu upo um pouco de defesa Mas, mano Eu vou upar fruta Pra Pro negócio, mano Dar mais dano E eu ficar mais suavão com o cara Minha loginha não tá funcionando Agora eu não sei se é porque ele é boss Ou se porque é outra coisa Deixa eu ver Ele tá falando alguma coisa Ah, tem tipo Umas pintinhas Ok Bom Deixa eu só responder Pro menino não Não ficar tristinho ali Deixa eu usar aqui um soco Cara, eu preciso tomar cuidado Porque senão Eu vou ter que ficar Tipo Eu vou ficar tomando muito dano Pro 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 boss Vou tentar Vou tentar deixar Se eu segurar meu 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 X Ele aumenta o tamanho do círculo? Não Nossa, eu não era pra ter feito isso O meu Z não dá dano daqui Tá Agora pelo menos eu matei, mano Tá safe E o bom é que eu ganho Eu ganho uma quantidade de belly Até que legal É Derrotando aqui É Tipo Eu ganho 4 4.5 Eu não sei se vale a pena Comprar as Game Pass, tá É Eu confesso a vocês que Mano Eu não sei se vale a pena Se vocês acharem que eu devo comprar Mano Aí eu compro Ah Daqui funciona, ó É Mas daqui eu também pego o ataque dele Então aí já não é coisa boa É Eu levo Eu dou por um lado E levo pro outro Pera Isso foi meio estranho, né Mas É Não sei se vale a pena Vale a pena Ali não vale ficar, não Isso daí é Isso daí eu já sei Isso daí eu já tô bem ciente Então deixa eu vir aqui, ó Já jogar o negócio Já jogar aqui Derrotante Vou colocar mais 16 aqui, ó Nas frutas, mano O negócio Nossa Esse negócio aí começa a ficar louco, velho Quero ver a hora De eu derrotar os outros bosses Porque, mano Eu tô Toupante aqui no meu ritmo E, cara Ô Eu vi a Laura upando ali no começo, mano Ô Foi Foi tenebroso, hein Mano Sabia que tava difícil Parar desse jeito não, velho Tá Negócio de outro planeta, mano Negócio de outro planeta Ainda bem Que aqui tá dando um level Mas também, né Pra eu ir pro outro ali Eu só levo 625 Agora imagina Eu ficar aqui até Ó 625 Ó Não posso pegar Porque eu não tenho level Ó Outra 625 Mano Tem alguma missão de calça Pra pegar Peguei Ué Ué O que que esse calice faz, mano Achei dois Ué, mano Tô pegando uns calice aqui O que que esse calice faz Eu já não sei Ó Também não vou ficar correndo atrás Porque se eu não sei Tipo assim Pra que que eu vou ficar correndo atrás Eu peguei três Peguei três calices Caramba Peguei uma panela agora, mano Que negócio foi aquilo O negócio tá ficando é doido aqui, mano Eu não sei ainda Se a Snow tá como sendo Uma das melhores pra farmar Eu vou continuar aqui com ela Por enquanto, mano Vou ficar com ela aqui Vou ficar farmando Nossa E eu matei O O O Diogo Com Com o Com o Itão, mano Eles mandaram o party Bom, pelo menos Eu não estou vendo Pare Se bem que eu estava na party Com a Laura, né Enfim Pelo menos agora Agora, mano A gente tá upando a nossa fruta E eu sei que a minha fruta Tipo assim Dá muito 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 dano, velho Isso é muito bom Nossa, eu matei o outro também Isso mata os caras Tudo muito fácil, mano A Snow, tipo assim Dá muito dano Muito dano A Snow é muito 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 boa Mano Mano Será que eu tenho que comprar Vocês falaram Vocês falaram que é caro A Snowzinho aqui Fica o dia inteiro Só farm Não faz mais nada A vida, velho Porque é tenso, mano Requer tempo Requer dedicação Requer concentração Requer tipo assim Um cadinho de cada coisa Um cadinho Um cadinho Um pouquinho dali Um pouquinho de lá E a gente A gente fica doido Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Usou Vzão Cara, muito easy Muito easy Muito easy Eu derroto tipo assim Uá, isso daí é fato Eu derroto Mas olha Meus B'li estão subindo Tem como eu pegar É Deixa eu fazer uma continha aqui Dobro de XP É 500 robô Isso dá exatamente Mais ou menos uns 27 reais Mil Seria mais um pouco Então, mano Mais ou menos Pra eu comprar tudo Daria quase 100 reais Morri, mano Nossa Que caro Que caro, 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 caro Tá caro, né Tá caro Nossa Tá caro Não, não, não Apaga a luz Apaga a luz Apaga Que isso, amor Vai Toca o DJ Nossa Tá caro Real Oficial Nossa Mas, vamos lá Faz parte, né Nem tudo na vida São flores Nem tudo Nossa, o outro morreu Ele de novo De besta Mano, é que meu ataque Pega muito longe Eu acho que eu matei os dois Sem querer Tadinho dos moleques Mano, mas, ó Só pra eu pensar Só pra eu pedir desculpa Um salve pro Diogo Que tá aqui E o Rio Mas, gente Não entro Quando entrar Não fica pedindo salve Se eu não responder Porque eu tô gravando Quando eu tô upando aqui Eu respondo e tal Eu dou aquela conversada Às vezes não Às vezes sim Mas, mano Se eu não responder Porque, cara Alguma coisa eu tô fazendo Eu não posso responder no momento Mas, se eu responder Conversa comigo Que a gente troca aquela ideia Filé Mas, família Mais um vídeo Espero que o inscrito Faça bom uso dessa fruta Espero que ele fique feliz Se que eu me juntasse Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Top